Fala meus amigos do canal Meia Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês é um vídeo interessante e de muita utilidade. Hoje nós vamos cortar, transportar, picar e medir a produção, a produção de capim picado por hora. Vamos fazer um cálculo para ver qual é o custo que tem para cortar o capiaçu, para processar o capiaçu. Então vamos trazer para vocês o custo por tonelada. Temos dúvidas sobre a compensa ou não compensa trabalhar com capiaçu de forma manual. Colher manual, transportar manual, picar ele manual na forrageira. Então hoje é dia de tirar a dúvida e vamos ver se compensa trabalhar com capiaçu de forma manual. Tchau, tchau. Pessoal, Essa aqui é uma fitestrada, cabine simples e o tempo que demorou para encher ela foram 25 minutos, pessoal. A gente tentou botar aqui uma carga que esteja compatível com a capacidade dela. Ainda caberia mais em termos de peso, mas o volume já deu. Então ficou muito alto para poder jogar em cima. Então agora a gente vai levar esse material lá para o barracão e é lá onde a gente vai passar na forrageira, pessoal. Então vamos lá. Então pessoal, essa aqui é a forrageira Trap. Eu comprei ela por 2.400 reais. A forrageirazinha simples. A gente testou ela aqui semana passada. Ela estava bem fraquinha, mas era a energia que estava com problema aqui. A gente já substituiu. E agora ela está dando conta do recado. Pode ser o capiaçu novo, pode ser o capiaçu velho. A Trap aqui, filma aqui, Lucas. Olha aqui, Trap 4000 Super. Entendeu, pessoal? O motor dela é de 2 cavalos. Está aqui, olha. Vê aqui, Lucas. Vê aqui. É o motorzinho dela aqui de 2 cavalos. E atende muito bem a pequenas produções de forragem, né? Ela atende muito bem a pequenas produções de forragem. Estou muito satisfeito com ela. Para quem é pequeno produtor, vale a pena comprar uma dessas, né? E hoje a gente vai ver aqui qual é a capacidade de produção dela. Então, pessoal, essa aqui é a caixa que a gente vai usar para pesar a primeira caixa, ok? A gente fez uma alça aqui de fio de cobre. E aqui está a balança. A balança que pesa até 3 gistos depois da vírgula aqui, certo? Ela já foi tareada. A caixa pesa 2,280. Então, quando o Tonieta encher aqui a caixa, vai zerar e vai passar para pesar já o peso total do capia. Vai, Trap. Põe aí, Trap. Chega mais perto de novo. A gente vai dar... A gente vai encher e dar uma sócadinha para contar. Então, bota a manhã. Para ver aqui quanto vai pesar a primeira caixa. Tá bom. Então, pessoal, a base que a gente vai usar é a caixa rente, né? É a caixa rente. E a gente vai colocar aqui na balança para ver quantos quilos vai dar. Pega aí, Trap. Pega aí. Pega aí, Lucas. Deixa eu ficar aqui. Então, pessoal, está dando aí, ó, 15 quilos, né? A gente vai arredondar aí para 15 quilos. Deu 15, 120 gramas. Mas a gente vai arredondar para 15 quilos. Então, cada caixa vai pesar 15 quilos. Então, vamos ver agora quantas caixas vão dar para a gente saber qual o volume total de capim que a gente processou para transformar tudo isso em cálculo. Então, pessoal, o que a gente está fazendo agora é fazendo a simulação de como se fosse servir esse capim fresco no coxo, né? Os coxos vão ficar aqui. Já tem dois aqui já esperando. Está aqui o cercado com cerca elétrico aqui, ó. Tem um cercadinho aqui com cerca elétrico para receber os bezerros. E o que a gente está fazendo aqui já é um teste de produtividade de trabalho, né? E o que a gente está fazendo é simulando a colocação desse capim aqui fresco no coxo aqui. Aqui vai ter outra linha de coxo. E aqui outra linha de coxo aqui do lado. Para emendar com essa. Ok? E a intenção desse vídeo é fazer o cálculo da produtividade do trabalho, pessoal. Está certo? A gente vai fazer o cálculo da produtividade do capim em outro vídeo. Hoje a gente vai fazer o cálculo da produtividade do trabalho. Começamos a cortar o capim com três homens. Depois eu piquei esse capim aí. E agora a gente está usando aqui dois homens para pesar, para servir o capim picado no coxo. Então, pessoal, trazendo aqui os dados para vocês do BRS Capiaçu servido fresco e picado no coxo. Vamos fazer aqui o resumo dos custos. Quanto tempo levou para cortar lá, pessoal. Para cortar e encher. Demoraram 75 minutos. Foram três homens demorando 25 minutos. Para picar aqui, para picar esse capim, demorou uma hora e meia. Então, foram 90 minutos. E para servir, e para servir ele picado nos coxos, né? Que a gente simulou aqui, a gente trouxe para cá para o carro. Simulando que estava servindo fresco picado no coxo. Então, demorou 10 minutos, né? Foram dois homens durante 10 minutos. Então, foram 20 minutos. Totalizando tudo isso, dá um total aí de 185 minutos, pessoal. Dividindo por 60 minutos, que é uma hora. Então, foram três horas de serviço. Pessoal, a hora que eu estou pagando aqui hoje para os rapazes aqui, para o Lucas e para o Antônio Neto, né? Estamos em 2022. É preço de R$10 a hora. A diária é R$80. Então, o que acontece? O custo do mão de obra foram três horas, então foi R$30. O custo com a energia elétrica, pessoal, foi a uma hora e meia de serviço, né? Vezes os dois cavalos, que correspondem a 1.471 watts, vezes o custo do quilowatt, que é R$0,70. Então, eu encontrei o custo aqui de R$1,50. Então, eu tive um custo de R$1,50 com a energia elétrica para processar esse capim. E botei aqui mais R$1,50, que foi o custo do combustível para andar aqui por volta de 150 metros, né? É um valor até alto ainda para a distância do capim até aqui embaixo. Totalizando aí, pessoal, os custos, R$0,33, né? Para fazer todo esse processo de cortar, carregar, trazer para cá, para descarregar, para picar e para servir fresco no custo. R$0,33, pessoal, ok? E a produção foram 25 caixas, né? 25 caixas de 15 quilos, que deu 375 quilos. Dividindo R$0,33, né? Dividindo R$0,33 por 375 quilos, dá R$0,08 por quilograma, pessoal. Então, tivemos um custo de R$0,08 por quilograma e o custo por tonelada servida fresca no coxo, ok? Isso é muito importante, que é o custo por tonelada servida fresca no coxo, R$0,88, ok, pessoal? Então, fica aí mais um vídeo do canal Meia Arinha Agrícola para vocês. Um vídeo com cálculos, com informação de utilidade para a gente aqui no campo, aqui na chácara. E de utilidade aí para vocês também. A pergunta foi, quanto custa servir uma tonelada de capiaçu fresca no coxo? Cortado manualmente, carregado na fita estrada, picado na forrageirazinha trato de 2 cavalos e servido manualmente no coxo. Então, saiu aí, pessoal, a R$0,88 a tonelada. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like e ajude a gente a chegar aí aos 40 mil inscritos, pessoal. Já estamos chegando aí aos 40 mil inscritos no canal. O canal está crescendo e a gente está trazendo a cada dia mais novidades aí para vocês. Esse teste aqui foi para tomar como base as despesas que a gente vai ter do confinamento, que a gente vai botar aqui 5 bezerros primeiramente, depois outros animais aqui em volta. E a gente está trabalhando aqui com cerca elétrica. Vai fazer confinamento com cerca elétrica, pessoal, tá certo? Capiaçu, milho, os curralzinhos com cerca elétrica. E para você acompanhar a gente aí, você tem que se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Valeu? Então, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.